Música Complemento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Mãos e irmãos da Igreja do Senhor, eu estou muito alegre, muito feliz por conhecer mais uma parte da família de Deus que vai morar no Senhor, amém? Eu sou da Igreja Evangelica Pentecostal Deus Conosco Eu sou da Igreja ali no centro da cidade de São Paulo, ali na Praça da Sena, Liberdade E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, de conhecer o pastor Alexandre Glória a Deus! Conheço algumas pessoas aqui, a irmã Regina, a Vitória, que eu tenho com a minha sobrinha Nesse dia passamos o Natal junto com a irmã Elisandra e seu esposo Também conheço a pastora Edneuza, mulher de Deus, que já esteve entregando já em nossa igreja lá no centro Glória a Deus! Traga a paz também do meu pastor Marcos a toda a igreja nesta tarde, amém? Deixa eu ver sim, irmão, para a meditação de toda a igreja nesta tarde Que se conta no Evangelho segundo escreveu Mateus Mateus capítulo de número 6 Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6 E o versículo de número 10 Diz assim a palavra de Deus Vem ao teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra Como no céu Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus Cristo Ele quando ensinava E Ele ensinava a oração do Pai Nosso Ele nos ensinou algo muito importante Que muitas vezes não colocamos em prática Jesus Cristo, Ele disse Seja feita a tua vontade Tanto no céu Como na terra Estar no centro da vontade de Deus, irmãos É onde muitos não querem estar Nós estamos passando em um mundo Muitas vezes por crise Passamos por problemas e dificuldades E muitas vezes não entendemos a vontade de Deus em nossas vidas A Bíblia diz que a boa e agradável A vontade do Senhor É que a gente esteja na sua presença E é o que nós estamos fazendo nessa tarde Na presença de Deus E estando na presença de Deus Você está fazendo a vontade de Deus Muitas vezes a vontade do Senhor Muitas vezes tira o nosso ego Jesus Cristo disse que quando a gente quer segui-lo Nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo Pegar a cruz é fácil O difícil é sentir o peso da cruz Que nessa tarde, nessa cantada de Natal Você entenda o peso da cruz Você entenda a vontade de Deus em sua vida Está passando por problemas? Aguarde um pouco A vitória vai chegar na tua vida Está passando por um momento de dificuldade? Aguarde um pouco Deus está esperando Você tomar uma posição Para que Ele possa trabalhar Está passando por algum tipo de enfermidade? Aguarde O dono da cura está aqui nesta tarde E pode curar a tua enfermidade O dono das portas está aqui Pode abrir uma porta nesta tarde na tua vida Deus tem o poder de fazer um milagre na tua vida Basta estar no centro da vontade dEle Porque se você estiver no centro da vontade dEle, irmão Não tem nada que possa impedir O agir de Deus na tua vida Eu venho nesta tarde sem medo de errar De dizer o que eu vou dizer nesta tarde Se você estiver no centro da vontade de Deus Você não vai sair daqui nesta tarde De mãos vazias, não Você vai sair com a tua vitória Com a tua bênção Você vai sair cantando o hino da vitória Amém? Se você acredita nisso Aplauda o Senhor nesta tarde Que Deus abençoe a todos e a todos Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL